Que do trono do Altíssimo venha emanar graça e paz para toda a tua vida. Subimos ao monte para a nossa segunda oração dos 21 dias. E nós temos a certeza de que há um são, o poder de Deus há de tocar a sua vida. E quando vínhamos subindo aqui no monte, já aqui em oração, eu estava pedindo a Deus uma direção, uma palavra para quem nós iremos orar, para quem Deus quer destinar esta oração. E lá no livro de Jeremias, Deus nos entregou essa palavra. Recebe isso na tua vida. Ele diz, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Ele disse, será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e que no calor, quer dizer, na tribulação, na luta, a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba e não deixa de dar fruto. Deus está dizendo para você que você vai dar fruto. Que a sequidão não vai mais atingir os seus negócios, a sua vida profissional. Essa sequidão que paira pelo mundo não vai te atingir. É a palavra que Deus nos entregou. Ele vai ser na sua vida o Deus da vitória, o Deus da provisão. O Deus que não vai deixar os seus caminhos secarem. Não vai deixar a sua vida secar, a tua empresa secar, as tuas vendas secarem. E se isso vir acontecendo, a unção que será liberada no alto desse monte, nesses 21 dias que nós firmamos e nesses demais pela frente, eu tenho a certeza de que Deus vai operar, de que você vai dar grandes testemunhos. Eu tenho absoluta certeza que você não está aqui à toa, mas Deus preparou isso para trazer vitória sobre a tua vida. E, aliás, eu já queria fazer um pedido especial para que você ajude o trabalho de evangelização. Eu queria que você desse o like, aí do lado esquerdo tem o botão joinha. Eu queria que você clicasse. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa indicar essa oração, essa palavra para as demais pessoas. É uma maneira da Senhora do Senhor evangelizar. E se ainda não estiver inscrito aqui no canal, do lado direito, nessa palavrinha vermelha, inscrever-se, você clica nela, depois ativa o sininho e todas. Você está inscrito no nosso canal, está debaixo da nossa cobertura espiritual. Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e eu quero ser esse bom pastor na sua vida. Eu quero trazer essa cobertura espiritual. A sua vitória é também a minha vitória. E eu quero que você conte sempre com as minhas orações. Conte comigo. Conte com as minhas orações. Porque juntos nós vamos vencer. E eu serei um canal de bênçãos de Deus para a sua vida. Eu tenho essa fé. Vamos orar agora, então? Como falamos ontem, pedimos que preparasse a Bíblia em Deuteronômio 28. E agora eu peço que você coloque as mãos sobre a Bíblia em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Oh meu Pai, exalta esta pessoa. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade. Bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre. O fruto da tua terra. O fruto dos teus animais. As crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares. Bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares as mãos. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Oh meu Deus, em o nome de Jesus, eu peço agora, Pai, visita cada local de trabalho, meu Deus. Aquele ponto comercial, a loja, o escritório, meu Pai. A empresa deste homem, desta mulher. Meu Deus, visita com o teu poder neste momento. E tira, meu Pai, toda a sequidão. Tira, meu Pai, todas as amarras do inferno. Envia a tua unção de poder, meu Pai. Dentro da loja, na empresa. Meu Pai, nos clientes, nos fornecedores, na mercadoria, meu Pai. Em cada contrato, meu Deus. Senhor, toca a tua unção de poder. Envia agora o teu poder, meu Pai. No local onde essa pessoa quer trabalhar. Aonde ela quer ser efetivada, meu Pai. No lugar que ela quer ser promovida. Meu Deus, toca a tua unção agora. E repreenda o espírito da miséria. O espírito de amarração, meu Pai. Que não deixa ninguém entrar na loja. Que não deixa ela vender os produtos, meu Pai. Que não deixa ninguém entrar naquela oficina. Visita, Senhor, o comércio, a empresa, a indústria, meu Pai. Visita neste momento esse estabelecimento comercial, meu Pai. Meu Deus, faz o milagre acontecer. Quebrando toda inveja, quebrando, meu Pai, todo olho grande. Todas as amarras do inferno sejam dissipadas pelo poder do teu espírito, meu Pai. Toca, meu Pai, naquela casa. Naquele cômodo que está para alugar e ninguém aluga. Toca na casa que está à venda. Naquela terra, meu Pai. Toca, meu Deus, na empresa. Fazendo haver um milagre, meu Pai. Alavanca as vendas. Traz de volta os clientes que foram embora, meu Pai. Multiplica o movimento, Senhor. Faz essa pessoa vender. Faz o cliente chegar, meu Pai. Toca, meu Deus, na causa, no processo da justiça. Meu Deus, visita os caminhos profissionais. Eu apresento ao Senhor, meu Pai, cada documento que nos foi enviado. Meu Pai, cada cartão de visita. Cada fachada da empresa. Toca nesta fazenda, meu Pai. Toca, meu Deus, na lavoura. Toca nos animais, meu Pai. Repreenda o espírito da doença. Repreenda, meu Pai, toda a praga dessa plantação, meu Deus. Senhor, faz o milagre acontecer. Visita a oficina, meu Pai. Visita esse salão de beleza. Visita, meu Pai, essa loja. Visita, meu Pai, cada cliente. Visita, meu Deus, todo o caminho profissional desta pessoa. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, aqui do alto desse monte, eu profetizo, meu Pai, que a luz do Teu poder, que a Tua presença, meu Pai, resplandeça agora, naquele local de trabalho, o espírito de acidente, de brigas, de perdas, meu Pai, de falência. O mal que faz as coisas quebrarem, que faz o funcionário cair doente, que faz as máquinas quebrarem, meu Pai. Repreenda, Senhor, todo o espírito de amarração, de atrapalhação, meu Pai. Todo o espírito de miséria, Senhor, seja desfeito, seja repreendido, meu Pai. Pai, nesses 21 dias, no alto deste monte, meu Deus, eu clamo a Ti, Pai, que esta unção toque os caminhos, que esta unção, Pai, toque tudo que nos foi enviado, apresentado, meu Deus. E daqui do alto deste monte, eu declaro a Tua unção de prosperidade. Visita, meu Pai, envia o Teu poder, envia a Tua luz, dissipando as trevas, desfazendo toda obra, todo ritual maligno, meu Pai. Eu declaro, em nome de Jesus, a Tua bênção, a Tua unção e o Teu poder, meu Pai, a Tua prosperidade. E junto com ela, meu Deus, a saúde, o vigor, o ânimo, a força, a disposição, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro esta vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém. Olha, a voz fraqueja um pouco, foram três reuniões, foram entregas de mais de 15 cestas básicas, nesse domingo, atendimentos, reuniões, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, está valendo a pena. Eu tenho certeza que essa unção toca a sua vida. Eu posso perder a minha voz, pode acontecer o que for, mas eu vou estar aqui, pela sua vida. Eu vou estar aqui por você, eu vou estar aqui, porque eu vou ver a glória do meu Deus na Tua vida. Juntos nós vamos vencer. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu queria que você, aqui nos comentários, para testificar esse voto, essa palavra, eu queria que você escrevesse mais uma vez, só que agora, se você tem a sua empresa, escreve o nome da tua empresa, escreve o nome dela e diga, não vai ter sequidão. O nome da sua empresa, escreve, não terá sequidão, porque Deus prometeu isso, que na sequidão você não se perturbaria e não deixaria de dar fruto. E se você ainda não tem a empresa, escreve o teu nome e diga, na minha vida, eu, teu nome, não terei sequidão na minha vida, porque eu confio em Deus. Escreve para testificar isso. E por fim, eu queria que você compartilhasse essa oração com pelo menos sete pessoas que você deseja ver o bem de Deus na vida dela. E eu queria que você trouxesse pelo menos uma pessoa para orar conosco, para se inscrever no canal e orar conosco na terceira oração que estaremos realizando amanhã. Eu tenho certeza que Deus está preparando algo grande. Faz isso. Vamos testificar essa vitória. Escreve nos comentários, compartilhe com sete pessoas e amanhã, novamente, aqui no monte. Deus, ainda que a voz cesse, eu não sei o que vai acontecer, mas nós vamos estar aqui. Para a glória de Deus, eu tenho essa certeza, você está abençoado em nome de Jesus. Até a próxima e, aliás, cinco e meia, ao vivo, a oração consagrando o copo com água. Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.